Aqui, por exemplo, eu fiz banheira com o Tiririca. O Tiririca é meu amigo, conheço a mulher dele. Tiririca sempre foi um gentrima comigo, sempre um cavaleiro e tal. O Tirulipa foi gravar a praça, eu fui fazer um story, falei pro Tirulipa, faz um story isso comigo. Porque ele virou, ele rasgou assim, ele falou muita coisa bacana na frente de todo mundo. Luísa, eu tenho muito respeito, meu pai te adora, tá, tá, tá. É um respeito bacana, certo? Aí um belo dia me ligam pra perguntar se é verdade que o Tiririca passava a mão na hora da banheira. Falei, Tiririca? Jamais. Eu nunca tive que tomar cuidado com a mão do Tiririca. Com a peruca sim, com a mão não. O Gugu sempre mandava tomar cuidado que não podia cair a peruca dele. Aí eu falava, ou eu não deixo ele pegar essa banheira, eu cuido da peruca dele. Tchau. Tchau. Tchau.